Vamos falar de um destaque aqui da nossa área de cobertura. Uma estudante da cidade de Itayomi, já começa a bater palma aí, viu, Lamonê? Pode bater palma aí. Sensacional! Uma estudante da cidade de Itayomi ficou em primeiro lugar em um concurso nacional de desenhos. Aí eu fico feliz! A disputa foi entre mais de mil trabalhos inscritos, né? E a Beatriz, olha o nome dela, o nome da minha filha caçula, aí tinha que brilhar mesmo. Ficou em primeiro lugar, Beatriz. O projeto do governo federal premiou a ilustração da estudante voltada para o tema sustentabilidade. É com muita satisfação e respeito a Itayomi que eu digo assim, balança! Foi durante a pandemia do novo coronavírus que Beatriz Bonfim, de 17 anos, despertou o interesse pela arte de desenhar. E o esforço resultou para a estudante uma grande conquista. Ela venceu o concurso nacional de desenho. Beatriz contou em uma entrevista ao Diário do Rio Doce, jornal pertencente ao Sistema Leste de Comunicação, como foi participar do evento. O meu professor, ele chegou na sala de aula e ele meio que escolheu alguns alunos que já se familiarizavam com desenho e perguntou se queríamos participar do concurso. A minha sala toda falou para participar, aí eu participei, mas eu nem sabia direito o que era. Quando eu cheguei em casa, eu pesquisei e estudei o edital com o tema Ciências Básicas, aplicados para a sustentabilidade. E aí eu pesquisei alguns ganhadores para ver como que eles faziam. E eu fiz vários desenhos. No final, foi uns três desenhos que eu fiz para escolher entre qual que eu mais gostei. E deu certo. A estudante recebeu o prêmio em Brasília. Entre mais de mil inscritos, Beatriz ficou em primeiro lugar no sétimo concurso nacional de desenho, promovido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação do governo federal. A ilustração da estudante foi voltada ao tema Sustentabilidade. O tema é Ciências Básicas Aplicadas para a Sustentabilidade. E a mão do robô quer dizer, significa tecnologia. E o robôzinho está colocando o tripé sustentável, econômico e social no mundo. E na órfita da Terra estão as Ciências Básicas, que é a Química, Biologia, Física e Matemática. E o símbolo da sustentabilidade aqui. Beatriz é aluna do segundo ano do ensino médio da Escola Estadual Carlota de Andrade, na cidade de Itaiomi, no Vale do Rio Doce. A unidade escolar parabenizou a estudante, dizendo, Você é sensacional! A pedra escondida revela-se no cenário nacional, através do talento e dedicação dos nossos alunos. E para quem não sabe, essa é a tradução do nome Itaiomi, né? Pedra escondida. É, mas ela aí, a Beatriz, foi uma pedra escondida revelada para o mundo. Parabéns a todos envolvidos, especialmente a Beatriz, aos familiares e a todos da escola. Um beijo especial para a Carol Mello. Alô, Carol! Ela que nos passou isso aí, né? Obrigado, viu, Dani Werneck. Dani, o Arlen, estão sempre atentos aí às pautas. Obrigado mesmo. Um beijo na Carol, todos os meninos lá no Pastor Salomão. Viva Itaiomi! É!